Nós vamos mostrar agora na Assembleia Geral da ONU, António Guterres, é isso? Ele segue agora ao vivo aqui falando, é o primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, o primeiro a falar será o presidente da Assembleia deste ano, mas antes fala António Guterres. Vamos ouvir com tradução simultânea. Não conseguimos trazer uma rede de segurança para os países em desenvolvimento que eles tivessem o apoio necessário. Nos países mais pobres, os juros de dívida custam mais do que a média gasto em educação, saúde e infraestrutura. Em todo o mundo, ao redor do mundo, mais de 80% dos objetivos de desenvolvimento sustentável estão fora de suas metas. Excelências, devemos voltar ao nosso caminho e isso significa adotar a Agenda 2030 e a Agenda de Paris. Isso significa que os países do G20 devem adotar os estímulos de 5 bilhões de dólares para cumprir suas metas. São reformas que devem melhorar as capacidades dos bancos de desenvolvimento e vai permitir que eles permitam o financiamento climático sustentável. Isso significa financiar iniciativas que promovem também os direitos sociais. Excelências, não tenho ilusões em relação aos obstáculos da reforma do sistema multilateral. Os poderes econômicos e políticos, aqueles que acreditam terem esse poder, sempre trazem o tema da mudança. Sem reformas, nós devemos pensar que tal argumento já é inevitável. 10 e 22, estão aí mais imagens para vocês. Vocês estão vendo que de vez em quando eles mostram algumas autoridades? Mostraram palestinos, mostraram israelenses. Eu até tentei aqui interpretar, identificar a posição das autoridades na plenária. Possivelmente, eles estão ali também organizados em ordem alfabética, tá? Mas assim que eu tiver até essa informação, eu passo para vocês. Imagina, as duas autoridades reunidas ali, enquanto você tem uma matando a outra.